Para além do já citado poema de Feira Guedes, anteriormente publicado em Poemas de Livros 1, de 1952, cujo ensino intruso a voz aflatida e urgente, cala a chegar e não nos falemos à pouco. Mas o texto talvez de maior impacto, dentre os que oferece a antologia, é o conhecidíssimo poema intitulado de barcas novas, o tema da Asperger Randall, coluna da Faculdade de Lisboa, no qual se recupera a funcionalidade do signo que é o mar, como modelo de representação literária. No caso de repente, o modelo intertextual é da famosa cantiga do jurado João Zorro, de Lisboa, sobre o mar, que poderia ser uma cantiga de amigo paralítico, em cujo género andou incluída, mas que é propriamente uma cantiga de amor, como é legível a partir do refrão, Ais e a Senhora Lida, que sobre esta cantiga constrói Fiema, para Brandão, o seu poema, mais tarde incluído, abre por livro da autora, precisamente intitulado Marcas Novas, de 67, com a particularidade de conduzir intencionalmente o leitor para a cantiga do Jogeral, que é o que torna a ponte de Afonso III, ou de Narodão Liniz, ao ponto de transcriver literalmente como epígrafe, como epígrafe do novo texto. Não vos vou ler, portanto, o texto onde partiu, ou seja, o texto de João Zorro, por brevidade, porque o tempo, o descasseia, o texto, o poema de Fiema é muito conhecido, leio-vos apenas todo constituído por dísticos, leio-vos o seu texto, ou, o que seria considerado, o lógico não é. Lhes botem suas barcas, agora lavradas de armas, lhes botem barcas novas, agora lavradas de homens. Barcas novas levam guerra, as armas não lavam terra. São de guerra barcas novas, ao mar deitadas com homens. Barcas novas são andadas sobre o mar com suas armas. Não lavam terra com elas os homens que levam guerra. Nelas mandaram meter os homens com sua guerra. Ao mar mandaram as barcas novas, labradas de armas. Em Lisboa, sobre o mar, armas novas são mandadas. A composição de Fiema atualiza e se mantiza a cantiga de João Zorro, da qual extrai o título também a matéria linguística nuclear. Barcas novas, labradas, Lisboa, mar, são carros que elas extraem da própria cantiga. Isto quer dizer que a forma, o modelo é um material, de sido poético, já anteriormente modelado, mas a poetisa, inserida noutro tempo histórico, introduz elementos novos que conferem ao texto uma rede de conotações particularmente significativas. Os nomes, armas e guerra, e, no momento importante, o adverbo, agora. Estes novos vocábulos, incluídos logo no primeiro dígito, agora labradas de armas, e no terceiro, barcas novas levam guerra, excluem a hipótese de simples glosa da cantiga de Zorro, até porque determinam o tipo de paralismo semântico de empenho intervencionista e, simultaneamente, de recuperação histórica. As armas que não lavam terra são, agora, portadoras da guerra feitas pelos homens, constituindo, agora, um indicador determinante no processo de ressenatização aqui operada. Além disso, é elegível a constrição a que são submetidos os homens, aspecto que se patenteia claramente no sétimo dígito. Nelas mandaram meter os homens com sua guerra. O poema de Fiema, Pai do Andão, musicado e cantado, de facto, num pouco significativo, que, de novo, foi em ligação à poesia e à música, ou como acontecia na lírica medieval, que é legal portuguesa, musicado e cantado por Adriano Pogueira Oliveira, também era estudante universitário, como se sabe, na faculdade de direitos de Coimbra, apoia-se ainda num paralismo aberto, o primeiro disto que constitui um núcleo da expansão textual, já evidente na cantiga de João Zorro, usando simetrias, reiterações verbais típicas da construção paralelística, além de retomar, internalmente, o verso, em Lisboa, sobre o lomar do cantor medieval. Fiema recupera aqui um equíssimo tópico da lírica que leva a portuguesa, ou da partida dos soldados, com motivo da incerteza do regresso, atualizando, porém, de modo a contemplar o tema da guerra. Não deixa, contudo, ser curioso observar o interesse da geração, que de algum modo seria envolvida num carímpio perverso da guerra colonial, por um modelo construído já na origem, de forma rígida e estereotipada. Creio que só as coordenadas históricas podem-se ter justificado despertar deste interesse, que terá começado justamente em Coimbra, no de Alvaro dos anos 60, quando José Afonso, o estudante da Faculdade de Letras, compunha e cantava canções a que chamou boladas e drogas, tentando recuperar e recriar fórmulas e formas da música e da poesia que não raro se combateram em uma história desamada, pesando como um estigma. O próprio José Afonso cantava, construiu uma canção a partir de duas cantigas amigas, a favor da cantiga das abeladeiras, das abeladeiras frulidas, encaixando duas cantigas, e construindo uma única canção. A forma dos cancindês medievais e dos momentos tradicionais surgendo de paralelo, encontra-se igualmente em Praça da Canção, que é de Coimbra, em 1965, Manoel Alegre, na Faculdade de Direito de Coimbra, algo que propôs frequentemente o motivo da ausência, como, por exemplo, em Como Ouvir Linda Cantar, por seu amigo José, que remete para a conhecida cantiga de amigo Dondilis, Ai Flores, Ai Flores do Verde Vinho, transformando agora o modelo intertextual e conduzindo o novo texto para uma ambiência que não é exclusivamente amorosa, através de elementos referenciais cujo suporte ideológico transfigura um motivo degradante. Mas seja como for, e ainda que não tenha sido respeitado literalmente o cânone das cantigas de amigo, estamos perante a tentativa de transferir fórmulas estruturais dos cancileiros da profissão de verso, paralismo imperfeito ou heterodoxo, mas de qualquer modo presente, como no caso do romance de Pedro Soldado, onde de novo era o gírio no tópico da partida num barco da nossa armada, partida cuja expansão textual vai desatando os filhos de uma situação de constrangimento, neve Pedro essa rota dos barcos com a guerra, até atingir as fronteiras do trágico. Soldado número tal, só a morte é que foi dele. Já se morre, ponto final. O nome morreu com ele. Com a despersonalização com a matriz invisível, mas indivisível, da própria identidade. Este poema segue-se no citado por umas duas conhecidas sequências do horror e do desastre, da bocômbia o amor e três canções com lágrimas e o sol para um amigo que morreu na guerra e popeia as abeças que convocam o elemento mérsico e o desígnio histórico, como no último poema da segunda sequência, doada do vento africano, que antecipa de algum modo a construção do seu romance jurado de África. E continuamos em Coimbra para referir a platânia poemas de livros 3, de 1916 a 18, que reflete de maneira aguda e crítica através da poliferia do barco discurso a consciência de uma guerra absurda. Deste modo, o Eduardo de Guerra Carneiro, aluno da Faculdade de Letras de Funda, derrotou-me a mim e da ausência dos ouvintes e da incerteza da sua violência. No poema Horas Vieram, contrapondo-os, porém, aos que já não partem simplesmente por terem morrido na guerra. Eu leio-vos este fragmento. Horas Vieram, certas horas, chegaram com amigos certos, sei lá onde agora, sei que partem os amigos e se vão para longe. Não sei deles, viajam alegres, sem dinheiro certo. Outros que não vão, morrem na guerra, que nos ferem dói, que mais não seja, por ser guerra, e vão. E o Luís Carreiro, também aluno da Faculdade de Estrela, constraem o texto ainda no âmbito psiliótico do mar como modelo de apresentação e cujo título, épica, falseada, é indicador preciso da desmitologização do imaginário português. No país, a ferrugem, move-se anau, era vela antiga, de pólvora e ferro. Por os polios geográficos, pela terra estranha, no alto dos mares, nos desenha-se a guerra. E aqui se explica o que o sujeito, o que o sujeito, é presente um crime geral e veste o mapa do corpo, reflete-se da aventura armilar, que são as questões que estão descritas a sempre, e que conduz à ideia de perda irremediável, o país que nasce. É, de certo modo, o prolepse do discurso depois elaborado em Ia de Salto, no Ibra de 1974, produto de uma experiência dolorosa na consciência da recusa da guerra colonial para enfrentar a travessia do deserto, isto é, o município. Obrigado.